A FIFA baniu provisoriamente de atividades relacionadas ao futebol 11 dos 14 acusados pela justiça americana. Eles são suspeitos de crime organizado, fraude, lavagem de dinheiro, entre outros delitos. Sete dirigentes foram presos nesta quarta-feira, acusados de corrupção. Pelos documentos, a descrição dos envolvidos tem semelhança com os ex-presidentes da CBF, Ricardo Teixeira e José Maria Marim, o atual Marco Polo Del Nero e o ex-mandatário do Flamengo, o dono da empresa de marketing Kleber Leite. Alguns agentes se dirigiram à empresa de Kleber ontem à noite em Botafogo, Zona Sul do Rio. O empresário não teve o nome citado diretamente, mas teria feito José Ávila, dono da empresa Traffic, pagar propina à CBF pelo Acordo dos Direitos Comerciais da Copa do Brasil entre 2015 e 2022. A Benda, na verdade, temos como a Traffic apenas uma atividade comercial que diz respeito aos direitos da Copa do Brasil, em que a Traffic tinha um contrato até dezembro de 2014 e a Kleber passou a exercer esse contrato a partir de janeiro de 2015. Houve um apelo dele, para mim, no sentido de que a Traffic pudesse continuar participando desse processo, que a situação da empresa dele era delicada na medida em que poucas situações de propriedade eles tinham no momento. O que eu posso colocar com total clareza é que aqui não há nada a se esconder. O que foi solicitado foi mostrado. Lá está. Não temos nada a temer. A Justiça Norte-Americana divulgou ontem o relatório com a suposta propina paga pela marca do dirigente da Confederação responsável pela negociação e a empresa Traffic Brasil. Pelo documento, a empresa de material esportivo aceitou pagar 160 milhões de dólares por 10 anos de contrato. Porém, a investigação aponta que outros 70 milhões de dólares foram pagos a Traffic e divididos com o representante da CBF. Em meio à investigação de corrupção na FIFA, a fachada do prédio da CBF, como vocês podem ver, já amanheceu sem o letreiro com o nome do ex-presidente José Maria Marim, preso pela polícia suíça nesta quarta-feira em Zurique. A investigação acusa a Marim de receber mais de 20 milhões de reais em propina. A CBF emitiu uma nota oficial ontem à noite com as medidas que serão tomadas até o fim do processo. O ministro de Esporte, George Hilton, também se pronunciou sobre o caso. O governo brasileiro vai acompanhar as investigações. Nós defendemos que elas possam esclarecer definitivamente os fatos que foram apresentados e que seja naturalmente a verdade estabelecida e os eventuais culpados sejam punidos na forma da lei. A FIFA deve iniciar hoje seu congresso anual, apesar de alertas de patrocinadores de que podem rever os contratos. Ainda de acordo com a FIFA, foi marcada para sexta-feira a eleição de um novo presidente. Josser Blatter está no comando desde 98 e é um dos favoritos para mais um mandato.